Agora, olha só, aconteceu um homicídio dentro de uma casa na comunidade do Mosquito aqui em Natal. Os criminosos invadiram a residência e mataram a vítima que estava dormindo, meus amigos telespectadores. Você vai ver essa reportagem aqui e agora na tela da maior audiência. Solta, Manu! A polícia volta à comunidade do Mosquito três dias depois da Operação Rio Potengi. Nono batalhão, batalhão de choque inicialmente. Além da polícia civil, através da DHPP, a divisão de homicídios em proteção à pessoa e peritos do ITEP. Tudo por causa de um homicídio dentro de uma casa que fica às margens da linha ferro. A vítima, João Maria Igor Ferreira de Melo, 30 anos. Segundo que ficou apurado, a vítima estava exatamente aqui na frente, no sofá, e estava dormindo. Os assassinos, três homens, entraram pelos fundos, pela porta de trás. Eles estavam escondidos no mangue, renderam praticamente toda a família, ameaçaram e aqui na frente executaram pelo menos 15 tiros. Há 15 perfurações na vítima, 11 delas, só na cabeça. João Maria era separado e deixou quatro filhos. Dentro da casa do ex-sobo de João Maria, no momento do crime, estavam mais de cinco pessoas, além dele, sendo duas crianças. Os assassinos queriam matar João Maria e pediram para que as outras pessoas ficassem nos quartos e não se envolvessem. E atiraram na vítima que estava dormindo. João Maria já tinha cumprido pena em Alcaçuz por assalto. Uma pessoa desmaiou da família da vítima, um sofrimento enorme, uma comunidade manchada por uma faixa criminal intensa, com diversos tiros, operações. O pai dele foi ao local e disse que ajudava sempre o filho, dava conselhos, mas não teve jeito. Ele se envolveu nesse negócio de crime também, tinha sido preso lá em Alcaçuz, aí quando saiu, saiu com aquele ator zonereiro, né? Aí depois tiraram e ele estava assinando, todo sábado ia assinar ali. E eu ligava para ele e ele dizia, não, está tudo bem, pai, não se incomode não, que aqui está tudo bem comigo. E eu de vez em quando me encontrava com ele também, lá no Alecrim, eu ajudava ele. O senhor dava conselho? Eu digo, olha, tal dia vai lá para o Alecrim que eu vou fazer lá umas compras para você, eu ia lá. Aí ele ia, a gente conversava, fazia um lanche, um negócio. Ele vinha para casa, aí não sei mais nada, não informava mais nada. Olha só o depoimento do pai, o pai exatamente está vítima, meus amigos telespectadores. É sempre assim, né? Você sabe que os filhos crescem, tomam suas decisões. Quando o pai vai dar conselho, geralmente o filho não gosta. Às vezes pensa que o pai vai atrapalhar alguma coisa. Porque o pai está ultrapassado, muitas vezes falam isso. Não, porque não é bem assim, se eu estou mal informado, não é por aí. Aí o pai dá conselho, a mãe dá conselho, cuidado com as amizades. E depois, olha o que aconteceu aí, meu amigo telespectador. Veja mais um exemplo aqui na tela da audiência. E o pai agora que está sofrendo. Pai, a mãe, a família. Com esse assassinato aqui, isso aqui é a vítima telespectador. É muito importante ouvir o conselho de pai e mãe. Você pode ter 90 anos, como a gente fala, né? Mas o pai e a mãe, você tem que ouvir. Nunca despreze um conselho do pai e o conselho de uma mãe, meus amigos telespectadores. Mais uma família que está enlutada por conta da violência em nossa capital. E aí E aí E aí E aí